Um dos palestrantes do 2º Congresso Catarinense sobre Autismo foi o médico Clay Brits, que é neurologista e especialista no assunto. Clay, muito obrigada pela sua presença. Eu queria que você começasse explicando pra gente o que é o autismo. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que leva a três grandes problemas na criança. Uma dificuldade de interagir socialmente, dificuldade de comunicação social e comportamentos repetitivos e restritos. Então a pessoa tem que ficar atenta a esses sintomas, é isso? Sim, desde os primeiros três anos. Toda criança deve passar por essa observação em algum momento da vida. Especialmente entre um ano e meio e dois anos e meio, que é um período mais fácil de aparecimento dos sintomas. Existem alguns fatores de risco que podem aumentar a incidência de autismo? Sim, existem alguns. Por exemplo, idade materna e paterna acima dos 40 anos. Nessa idade onde muitas vezes as pessoas querem ter filhos, né? Acima dos 40 é um fator de risco. O histórico de autismo na família e de outros transtornos psiquiátricos e de neurodesenvolvimento. E também crianças que nascem prematuras ou baixo peso ao nascer. E a partir do momento em que se descobre o autismo, né? O que fazer? Então, o primeiro ponto é fechar o diagnóstico. Fechar o diagnóstico, visto todas as dificuldades que a criança tem feito, uma observação bem criteriosa do comportamento, de déficits cognitivos, de problemas de aprendizagem e de questões relacionadas a déficits, principalmente de linguagem, essa criança deve ser encaminhada para uma equipe multidisciplinar que saiba conduzir esses atrasos e logo mais já ser colocada num processo de socialização. O autismo começou a ser estudado já há algumas décadas, né? Como é que está essa situação hoje? Olha, hoje dos anos 90 para cá, com maior desenvolvimento de técnicas neurocientíficas, avaliação neuropsicológica, com maior desenvolvimento da genética e de tecnologias ligadas à área de manipulação genética e tudo mais, o autismo hoje está num campo imenso de pesquisa. Tanto de intervenção, várias técnicas de intervenção cada vez mais sendo comprovadas e tendo eficácia, e também na área genética para possível manipulação, alteração genética para melhora dessas crianças ou até o desenvolvimento de fármacos baseados na genética do indivíduo para poder, mais para frente, melhorar os sintomas. É um setor que está em desenvolvimento? Ainda está. Está a nível de laboratório ainda. Nós não temos disponível no nosso meio. Como é que você avalia a importância da inclusão na sociedade dessas crianças com autismo? Olha, é fundamental. E é fundamental tanto para a criança autista quanto para a criança não autista. Por quê? Para a criança autista, o fato dela ser incluída num processo social, num processo escolar, onde ela vai ter que se comunicar e criar, junto com as intervenções, mecanismos de comunicação e interação, para ela é um estímulo maravilhoso. E, por outro lado, para as crianças que nunca convivem ou nunca conviveram com uma criança autista, é oportunidade desde pequeno para elas aprenderem a lidar com essas crianças. Ok, muito obrigada, Dr. Clay. É isso, voltamos ao estúdio. Obrigada, Dr. Clay.